Gente, qual que é o principal segredo pra você comprar em sites como AliExpress e vários outros sites chineses, né? Qual que é o principal segredo? Dá pra economizar muito comprando nesses sites. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que sempre que aparecem promoções boas, eu tô trazendo aqui pra vocês, né, oferta legal que vale a pena mesmo. Essa semana aí tá acontecendo bastante promoção de placa de vídeo, pessoal. A gente viu que deu uma queda nas criptomoedas aí, tá derretendo, e tem muita placa de vídeo indo pro mercado, né? Então, o preço que a gente via um ano atrás, ele tá baixando cada vez mais. E assim, é coisa de dia mesmo. Passou o dia, você entra pra ver lá, já aparece promoções, já aparece placas novas que não estavam disponíveis e tudo mais. Mas assim, esses sites chineses é bom pra você comprar tudo, pessoal. Desde item de casa, coisinhas simples, até roupa, até, cara, coisas de tecnologia, powerbank, fone de ouvido, tudo mais, tá? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas qual que é o principal segredo desses sites que são chinês? Galera, é você ler a descrição 100% dos produtos, é você ver a parte de review, a parte de review é muito boa. Porque, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito no Ali, o Ali deixa você ver o review dos brasileiros lá embaixo. Então, às vezes você quer comprar uma coisa e teve brasileiro que já comprou, e tá em português, e o cara botou foto, mostrou. Então, dá muito mais confiança. Uma outra coisa também que você tem que ver é a reputação da loja. Uma coisa que é legal, no caso do Ali, especificamente, é que também tem a garantia do consumidor lá. Então, cara, é praticamente problema zero. Dependendo do item que você vai pegar, mesmo pagando imposto, muita coisa tá tendo um frete grátis também. É isso aí que eu queria falar esse mês aqui. Tem muita coisa com frete grátis. Mas essas promoções de frete grátis sempre vêm e vão. Então, vou deixar o link do Ali aí na descrição, pessoal, pra vocês poderem acessar e darem uma conferida no Ali, pra ver se tem alguma coisa interessante pro seu uso. E olha lá pra ver se tá com frete grátis. Porque quando o frete tá grátis, galera, mesmo você pagando taxas e tudo mais, costuma sair muito, 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 muito mais barato, dependendo do item que você quer pegar. E tá vindo bem rápido lá de fora, né? Isso que é uma vantagem e uma coisa boa aí pra você que olha nesses principais sites chineses. Então, gente, é olhar a descrição do produto 100%, olhar a reputação da loja, olhar se tem review de brasileiro. Qualquer dúvida, vocês mandam lá na parte de resposta da loja, né? Vocês podem mandar. Mas às vezes a resposta não vem, às vezes os caras têm que traduzir, às vezes você tem uma dúvida muito específica que os caras não entendem. Então, esses três elementos aí de dever descrição e ver review e tudo mais é o que mais ajuda. Mas, cara, hoje em dia, principalmente com o fator Brasil, né? Tá tudo muito caro no momento. Hoje em dia, às vezes você pegar lá fora um fone de ouvido, um processador pro seu computador, uma placa de vídeo e tudo mais, você economiza muito, sabe? Às vezes você vai pegar um item que o preço aqui do Brasil, lá fora você pega pela metade e às vezes você pega até coisa melhor, entendeu? Então, se você souber pesquisar e souber ver, eu trago muito vídeo de detalhezinho, dicas pra vocês aqui do canal de como você fazer essa pesquisa pra poder estar comprando seus equipamentos fora, né? Na gringa aí. Então, quem tá acompanhando, quem tá vendo aqui no canal, tá conseguindo perceber que, cara, sempre tem muita coisa boa, né? Por isso que eu falo pra vocês aí se inscreverem, ativarem o sininho. Mas o principal segredo pra poder comprar os seus itens lá fora é você olhar com muita atenção pra esses pontos pra não falhar, né? E ter um site sempre confiável também, uma interface, né? Uma... importante vocês prestarem muita atenção quando fizer os pedidos de vocês, né? Então, é isso. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal. Muito obrigado por quem tá apoiando o canal. Vou colocar uma meta aqui de 100 likes nesse vídeo, galera, pra gente poder tá trazendo novas pessoas pra cá. Valeu!